Existe um caráter de imersão na música, né? A pessoa até pode fechar os olhos e tal, deixar envolver. Os teóricos falam que a música é a forma de arte mais atmosférica que tem. Então eu acho que na música tem tanto contexto como tem também análise, né? E aí tem a música em si, que a gente toca com os instrumentos, e tem o poema, né? Talvez a poesia separada da melodia, que ambas têm uma riqueza muito grande, que talvez consiga ser observada e apreciada se separada. É, acho que a gente já tocou alguns samba-canção aí, só violão e violino, e o efeito foi muito bom. O público reconhece as músicas e percebe que tem uma coisa diferente sendo apresentada. Não perdi nada do ritmo, da harmonia, da melodia, mas o que a gente faz com a letra, com o poema? Podia recitar? Sim. Podia convidar o público pra recitar? É, seria uma forma de envolver o público e eles perceberem a riqueza daquilo. Eram músicos muito talentosos e quando a gente começa a observar, estudar e tentar expressar isso, é um processo de aprendizado muito grande. Porque as coisas estão muito fluídas, todo mundo tem acesso, baixa, coloca no celular, toca, mas as histórias associadas, elas, sei lá, poderiam ser perdidas, né? É como se estivesse privando as pessoas da profundidade daquilo, até mesmo quando você vê O Mundo é o Moim. Porque a filha do Cartola tava sendo em casa, pois é, tava sendo em casa por causa de uma decepção amorosa, ela escreve aquela música dizendo que o mundo é cruel, não vai sair por tão pouco, né? Não vai abandonar esse ambiente que você tem por causa de uma... E a cada esquina caiu um pouco a tua vida. É, e as rosas não falam. Sabe a história dessa? Que a roseira que tinha lá, que eles arranjaram uma muda em algum lugar, um casal. E a esposa do Cartola falou uma coisa pra ele, Nossa, o que deu com essa roseira aí? Não falha de milhares de rosas. E o Cartola falou, as rosas não falam. E daí disse que há... Minutos depois ele chamou a esposa pra mostrar pra ela que ele tinha feito uma música. Aquelas rosas não falam, né? É a música mais gravada do Cartola, segundo consta aí. É, a gente gostaria de compartilhar isso com o público. Tocando violino a gente tá de olho em melodias dos outros, né? O Bach fez aquelas coisas polifônicas. O Paganini, os efeitos musicais. E hoje a gente tem no Brasil o Ricardo Hertz, que faz coisas absurdas com violino. Violino popular brasileiro. Mas o que nos chama é melodia aí. Tem tanto material bom melódico na música brasileira que, assim... O violinista é um chamado. Ah, eu quero ter esse prazer musical esfregando a crina nas cordas, né? E sim, as pessoas vão ouvir isso. Eu posso dizer isso pelo violão. No caso do Cartola, do Dianos Sete Cordas, que acompanhava e fazia todos os arranjos, as baixarias. É um acervo muito rico, assim. É um acervo muito rico, assim. E aí